É o negócio, é o ambiente, o ambiente que a gente convive, as coisas que a gente ouve, vê, isso tudo influencia em como a gente é, como a gente é de fato. É porque a gente tá até conversando sobre a questão de depressão, né, olhando esse fator aqui, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, né, então, por exemplo, se você está num ambiente tóxico, né, só de pessoas tóxicas, você já tem aquela tendência a ser depressivo, tá passando por esse processo de depressão, você vai ficar ainda mais depressivo. Então, uma das coisas que você deve fazer é o quê? Sair desse ambiente, né, se afastar desse ambiente que tá sendo muito prejudicial a você. Você pode sair desse ambiente ou você pode modificar esse ambiente. Como modificar, Sérgio, se meu pai é ansioso, ó, se meu pai é depressivo, se minha mãe é depressiva? Cara, começa a mudar aquilo que você vê que é ruim ali dentro de casa. Por exemplo, a gente chega na casa de algumas pessoas que são depressivas e gostam de ficar muito no escuro, muito na delas. Mas, cara, começa a abrir a janela, começa a respirar um ar puro ali dentro, colocar cores dentro de casa, começa a modificar o seu ambiente pra algo que te alegra. Ah, eu gosto, por exemplo, aqui tem os objetos ali, eu gosto de ter uns objetos daquilo ali. Cara, faz ali um cantinho seu, começa a modificar o seu ambiente, por quê? À medida que você, que você modifica o ambiente, você traz a energia pra esse ambiente também. Essa energia boa, ela fica. Se tem um ambiente pesado, energia negativa, você começa a influenciar ele, começa a colocar a energia positiva nele. Cara, garanto você, essa energia negativa vai embora. Porque não existe o mal, existe a ausência do bem. Entendi? Então, cara, muda o ambiente, muda o jeito de conversar, de falar, de interpretar as coisas. Começa a olhar pra outro lado. Ó, eu vou concordar com você em algum aspecto, não vou discordar de algum outro. Fica à vontade. Pelo seguinte. Não sou dono da verdade. Pelo seguinte, por que que eu discordo um pouquinho de algumas coisas que você falou? Hoje, o que que eu percebi na minha vida? Você não consegue modificar as pessoas. Você pode até modificar o ambiente, mas as pessoas você não consegue mudar a mente delas, assim, de certa forma. Então, eu aprendi que eu prefiro, às vezes, me distanciar daquela pessoa tóxica, né, e esperar de alguma forma que ela mude com o tempo, ou com as ações que ela vai ter durante a vida aí, do que tentar modificar a cabeça dela. Porque é muito mais difícil você tentar modificar uma pessoa, sabe? Você não muda, sei lá, por questões políticas, ou, sei lá, questões, assim, de comportamentais mesmo, mas você não consegue mudar. Então, eu prefiro, às vezes, distanciar dela, tentar achar pessoas que vão trazer, somar pra minha vida, né, pra melhorar esse ambiente de network mesmo, do que ficar tentando insistir em tentar mudar aquelas pessoas. Então, assim, eu concordo que você pode mudar o ambiente, o que você falou, vai melhorar demais, né, só que tentar mudar, às vezes, uma pessoa, sei lá, uma tia que é muito arrogante, que é muito prepotente, sabe? Você não vai conseguir mudar ela, então, eu prefiro me afastar. Sabe que você não consegue mudar ela, você consegue influenciar ela mudanças. Sim, mas aí que eu tô te falando é isso. Eu posso até tentar, só que... Será que você quer? Você não concorda comigo também, que eu vou gastar muita energia numa pessoa que, talvez, se eu só me afastar dela e tentar buscar pessoas novas pra minha vida, vai ser muito melhor. Eu tô te falando, por exemplo, sei lá, eu tenho um amigo que ele é muito tóxico, eu sei que ele é tóxico, ele é invejoso, eu prefiro me afastar dele, que, na verdade, nem era amigo, era só um colega, um conhecido. Vou me afastar dele, vou buscar novas amizades, vou criar uma nova network pra, sim, tentar melhorar esse ambiente que eu tô. Porque eu tô vendo que, se eu insistir naquele cara, eu vou gastar muita energia. E eu acho que essa energia eu posso estar gastando ela com outras coisas. Por exemplo, com meus filhos, com novos amigos, com novos entretenimentos. Bom, aí vem a avaliação, né? Quão importante essa pessoa é pra mim? Isso. É meu pai, é minha mãe? Cara, eu vou dar o máximo meu pra mim. É, porque aí já é diferente. Por exemplo, um amigo, um amigo tóxico, eu posso sair, agora o meu pai, minha mãe, aí vale a pena eu gastar essa energia. Vale a pena eu gastar energia com o meu pai pra tentar influenciar ele, pra tentar mostrar pra ele que esse ambiente tá sendo tóxico. Lembra que a gente falou da depressão? Se é alguém que a gente ama, que a gente quer, cara, a gente vai influenciar ele. Exatamente. Entende? Então, assim, vai da prioridade dessa pessoa. Ela é uma prioridade da sua vida? Ou não? Se não é, cara, melhor afastar mesmo. Por quê? Você vai te machucar. Então, já, melhor eu afastar. Não tenho raiva. Tem um negócio que fala assim, ah, eu quero conversar, eu perdoo, mas não conversa. Cara, você não precisa ficar vivendo com essa pessoa, não. Cara, só não guardar mágoa dela. Não guarda mágoa dela. Exatamente isso que eu faço. Exatamente isso. Eu vejo naquele grupo de amigos ali, aquele cara, meu Deus, não tem jeito. Tudo que, por exemplo, sei lá, meu grupo de amigos, tudo que eles fazem, aquela pessoa critica todo mundo ali. Ela tá, é sempre aquele cara que tá criticando, tá metendo pau e tal. Eu olho pra ele, cara, sinceramente, assim, eu até te acho uma pessoa, tirando isso aí, eu acho que você é uma pessoa bacaninha e tal, mas eu não vou gastar energia com você. Eu vou simplesmente me afastar de você e vou buscar gastar essa energia que eu deveria gastar com você em outras pessoas. Sim, é o famoso assim, mano, eu prefiro me afastar do que dar um problema pra gente. Mas eu não tenho mágoa de você, não. Mas eu não tenho nada contra você, não. Pode ficar aí com a sua toxicidade, bonitinho aí, mas eu não quero isso pra minha vida. Isso é válido, muito bom. Poxa vida, a gente tem que escolher com quem a gente anda, cara. Eu não sei se você conhece histórias bíblicas, mas eu vou falar um pouco sobre história bíblica aqui no sentido de quê? De mostrar como que funciona isso. Jesus, estimativo de 70 discípulos que andavam com ele, 12 discípulos eram amigos dele, 3 eram os mais chegados, 1 chegava até deitar no peito dele. O que isso me mostra? Eu posso conviver com muitas pessoas, eu posso ter vários amigos, mas tem alguns que são selecionados. Então, a gente realmente deve selecionar pessoas que querem ver a gente crescer, mano. Por exemplo, você monta seu podcast, você tá pensando nisso, aí você tem um amigo do seu lado e fala assim, ah, mano, esse podcast vai nada não, mano. Ah, não, insiste com isso não. Ah, vai, isso tá indo dar nada não. Aí você chega um dia, pô, não rendeu nada. Bem que o fulano de tal falou, né, mano. Mano, a carga negativa é tão forte que aí começa a puxar a sua positividade. E te jogando pra baixo. Então, cara, é super válido você escolher quem você quer andar. Você quer andar, você quer ser bem de, sei lá, psicologicamente? Cara, começa a andar com pessoas que pensam bem, positivo, que não retrocede. Pessoas que só, toda vez que você chega pra ele com alguma coisa, ele te dá uma palavra boa. Cara, anda com essa pessoa, né? Tudo bem, isso é válido. Agora, que tem aquela ideia, se a pessoa é prioridade pra mim, eu vou fazer de qualquer forma pra ele entender. E eu não vou mudar a mente dele, mas eu vou influenciar. Por exemplo, a gente que é terapeuta, eu não mudo a cabeça de ninguém. Eu influencio a pessoa. Olha, tem tantos caminhos aqui, qual que você vai escolher? Se eu puder te dar uma dica, isso aqui eu acho que é melhor. Mas quem tem que escolher é você. Entende? Então é válido. Você mostra o caminho, né? É isso que a gente faz. É o que você falou aí, é muito interessante, porque, por exemplo, até contextualizando aqui, esse podcast, quando eu e o Helder, a gente criou ele. Cara, a gente tem uma gama de amigos gigante, sabe? Assim, pelo menos assim, a nomenclatura é amigo. Mas o que eu vejo? Parece que machuca você elogiar. Parece que machuca você incentivar, dar uma força. Porque a quantidade de amigos, colegas, barra colegas que eu tenho, se me incentivasse de alguma forma aqui, comentando alguma coisa, nos comentários, compartilhando algum tema que eles gostaram e tal, ia me dar muita força aqui. Só que o que eu vejo? A galera vem, às vezes, no meu WhatsApp, vem no meu direct, que eu vejo, ó, Diga, tá muito bacana, tá gostoso de ver, tá muito legal e tal. Ótimo, né? Só que eu queria ver você também fazendo isso aqui, lá nas redes, compartilhando, comentando. Deixa seu like. Deixa seu like e tal. Mas não acontece, cara. É o indireto, hein, gente? Deixa o like lá. Mas dói, mas dói. Dói mesmo, eu sei. A gente até conversou no último programa aqui. Toda vez que, às vezes, sei lá, eu vou comprar algum produto ou serviço, se eu sempre tento buscar algum amigo, né, de referência que eu tenho naquela área, primeiro eu tento buscar ele, por mais, às vezes eu vou pagar até um pouco mais caro, mas eu sempre tento dar preferência pra quem eu conheço, sabe? De alguma forma, às vezes, sei lá, eu vejo uma página de um amigo meu que tá tentando trabalhar lá e eu trabalho com ele, já eu tento dar uma força, ajudo, quem me conhece sabe que eu faço isso, mas eu não vejo isso, né, no senso comum. Geralmente as pessoas se escondem, elas têm medo de ajudar, sabe? De mostrar, de falar assim, ó, cara, tá bacana, parabéns. Ela também te dá um parabéns de alguma forma, sabe? Sim. Porque, assim, de qualquer forma, alguma coisa que você faça, por exemplo, que seja um podcast ou criar uma página lá de venda da sua lojinha, não é normal isso acontecer. Os amigos não ajudam, sabe? É totalmente incomum. Agora, até falando sobre o podcast passado, né, o menino tava falando aqui, que ele começou, ninguém ajudava, ninguém fazia nada, não dava um like, não comentava, não fazia nada. Só que depois que ele começou a ficar maior, depois que ele começou a crescer, depois que ele começou a ser o influencer mesmo e começar a ganhar os frutos, né, do que ele plantou lá atrás, aí a galera começa, ô, cara, você podia me ajudar aqui, divulgar essa marca, não sei o quê e tal, me ajudar o meu produto aqui, você só fala do meu produto nos seus stories lá e tal. É isso que acontece. Ou então tem aquele, caramba, Cláuton, sempre botei fé, hein? Moleque, sabia que você ia ser grande um dia. É pegar carona, né, mano? Exatamente, é pegar carona. Enquanto tava construindo... Ninguém. Ninguém, mas depois que construiu que é pegar carona, né? Exatamente. Cara, eu vejo isso também, realmente. Olha, eu vou te falar dentro da profissão. Mano, se terapeutas fossem mais ligados um com o outro, mano, quantas pessoas a gente não ajudava? Parece, cara, igual você falou, parece que tem um negocinho, eu não posso fazer porque ele vai tomar de mim, sabe? Não, ele vai tomar de mim. Cara, tem espaço pra todo mundo, cara. Meu Deus, caratinho, tem o quê? Cento e poucas pessoas, cento e poucas mil pessoas. Imagina, dez por cento disso, sei lá, que pode ter um problema. É mais, mas dez por cento. Olha, a gente não dá conta de atender, mano. Entende? Então, é toda a área, cara. Se a pessoa pensasse assim, caramba, vamos deixar um like lá? Um like ajuda muito, mano. Vamos compartilhar aqui uma coisa aqui? Cara, faz um compartilhamento, sei lá, um por mês. Já ajuda muito. O cara fez... A gente, né, cria ali um enredo, uma história. A gente faz vídeo, a gente faz tudo pra levar conhecimento pras pessoas, levar entretenimento. Aí, os que falam que é amigo, olha... Ih, tá ficando metido. Tá famoso agora, abandonou a gente. Não é, mano. É o 6 que saiu e não aguentou. Não tá junto comigo. Entende? Aí, o que eu tenho que fazer? Agora, o que você falou? Eu comecei a envolver com gente que quis. E aí, eu tô aqui com gente que quer. Aí, depois que eu tô aqui comendo a picanha com quem quer, os que não queriam, querem comer picanha também. Peraí, mano. Não. Tô com os meus que me apoiaram. Ah, mas eu te conheço desde pequeno. Beleza, mano. Não tem nada contra você. Beleza. A nossa história de amizade é legal. Mano, a gente é quase irmão. É. Nós é irmão, mano. Mano, mas tá quando eu precisei de uma ajuda simples. Eu não pude contar com você. Eu não quero o seu mal. Quero que você cresça junto comigo. Faz aí, se você puder. Eu até te ajudo, mano. Mas agora eu tô com outros. Né? É isso, mano. A vida do ser humano é isso, cara. Sempre a gente querer ganhar mais. Eu quero ganhar mais. Aí tem um carro vendido, um carro que vale 50 mil, tá vendendo a 30. Caramba, vou comprar. Aí entra num fumo lá, um estelionatário. Por que que fez? Carro de 50 por 20, mano. Por 30, você desconfia. Entende? Por quê? Não, eu quero ganhar. Eu vou comprar por 30, vou vender por 50, vou ganhar 20. Entende? É isso, mano. É aí que você fala. Vou pegar carona por quê? Ó, Edgar, agora tá crescendo. Edgar, posta minha loja aí, cara. Entendeu por quê? Você tá tendo visualização e tudo. Mas e quando você tava começando? Por que que você não falou de Edgar? Fazer o seguinte. Eu vou dar like, eu vou pedir meus funcionários. Você posta um story lá pra mim? Mano, você faz sem cobrar nada. Ó, isso aqui tava comigo desde o início, ó. Isso aqui pode fazer aí. Faz uma propaganda dele aí. Entende? Mas é assim, mano. É assim mesmo, a vida. Vamos lidando com isso e bola pra frente. É... Vamos lá. Voltar aqui na pauta. Descontraída essa aqui, né? É. Eu acho que foi mais um desabafo, não foi não, o Harry Potter? É, mas eu converso com muitos amigos meus, eu já... Foi um divã a três isso aqui. São preguiçosos. Terapeutas sempre são assim. A gente senta, vem alguém desabafar, mas não tem jeito. Mas é uma coisa que a gente já tá conversando há algum tempo aqui, né, Harry Potter? É, cara. Isso é complicado. Mano, isso faz parte da nossa evolução. Exatamente. Você aprende com isso. Você já sabe agora, quando alguém chegar comportando do jeito que o outro comportou, você fala, ixi, sai fora. Entende? É isso. Bora. Vamos lá. É isso. Obrigado.